Música A sede própria da Vara de Trabalho de Goianésia possui 1.148 metros quadrados de área construída. O prédio, que foi erguido em um terreno doado pelo município, custou pouco mais de 1 milhão e 300 mil reais. As novas instalações vão dar mais comodidade aos usuários, já que possui ampla sala de espera, uma sala para audiências e uma para conciliação. A inauguração do local contou com a presença do desembargador Breno Medeiros, presidente do TRT18, e o vice-presidente e desembargador Paulo Pimenta, além de outros magistrados, servidores, representantes do poder executivo e advogados. O que nós temos hoje em Goianésia é como uma das maiores varas do estado de Goiás em termos de volume de processos. Então, nós estamos trazendo aqui umas melhores instalações para que o judicionado, tanto o reclamante quanto o reclamado, possam se sentir bem, para que eles possam trazer aqui para essa casa de justiça suas pendências e que a gente possa aí trazer a solução da forma melhor possível. É uma grande conquista para Goianésia e região. Essa vara do trabalho atenderá a comunidade judicionada de vários municípios. Nós temos um elevado número de processos, de maneira que essa nova sede propiciará mais conforto e segurança para todos que venham aqui resolvendo suas questões. Aproveito para parabenizar a atual gestão do TRT da 18ª região por essa conquista e por essa entrega à população de Goianésia e região. Com uma população de quase 70 mil habitantes, Goianésia e as cidades vizinhas têm uma expressiva atividade econômica. Além do comércio local, os municípios juridicionados pela vara trabalhista possuem três usinas de álcool e uma mineradora de grande porte que geram milhares de empregos. Nós estamos numa região muito próspera do estado de Goiás. A cidade de Goianésia, o município de Goianésia, com seus municípios vizinhos de Araguá, Barro Alto, Vila Propício, tem uma expressiva atividade econômica e industrial. Hoje nós temos em Goianésia três usinas de açúcar e álcool, três unidades. Nós temos em Barro Alto uma mineradora de grande porte que gera milhares de empregos. E nós temos, no estado de Goiás, uma das varas de maior movimentação processual do estado. A sede própria de Goianésia servirá para atender toda essa demanda com maior eficiência e conforto a todos os juridicionados, empregadores e empregados. Inscreva-se. Inscreva-se.